E aí pessoal, olha só na caminhada aqui na matinha, olha só o tamanho da teia de aranha que tá aqui na nossa frente, várias aranhas, olha só, quase que a gente bate aqui de cara com esses bichinhos, olha só, mora aqui nídeo, daqueles grandes marrons, ainda bem que a gente tá mais ou menos aqui a 15 quilômetros da cidade mais próxima, porque se a gente fosse picado, olha que tanto de aranha, dava tempo de ir pro hospital, se inscreva aí no canal, clica no sininho e comente, conta pra gente de que você mais tem medo, de aranha, escorpiões ou cobras, um abraço, vamos aqui continuar com a nossa caminhada aqui de desestressar no meio da mata. Valeu!